Música Limpando o banheirinho da luna, todo dia de manhã tem que ser feito, né? Aí eu passei a cerveja e o pano. Agora eu falo o jornal. Como que é que você vai dar o jornal? Peraí, Manda. Vamos lá, vem aí. Vamos lá, né? Vou dar o limpeinho pra você. Prontinho. Já limpei lá. Pega roupa. Pura, tá lá, tá? Aqui há, amor. Pura, tá lá. Pura, tá lá. Pura, tá lá. Pura, tá lá. Tchau, tchau. 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 Vai ser noblado Agora tem o sol Acho que vai chover Vou colocar aqui o fogão Não que ele não esta sujo não Aqui é... Olha lá Pode ir Não parece ai não que esta aqui Apareceu Olha a carinha Vamos montar um psus Passar um vejo Não vejo Para o final da vida E vocês vão ouvir ai O barulho da máquina ta Vocês vão ouvir o barulho da máquina ai Gente Pasta cristal Gente isso aqui é vida Vida A minha pipoqueira estava feia 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 Né Né Bem Sem brilho E tinha bastante gordura Assim marca de gordura que não sai Você lavando com detergente só não sai Menina eu lavei com a pasta cristal A bicha ficou limpinha Só não ficou mais limpa Porque eu não usei bom bril Abandonei o looks Não quero mais saber do looks Sabonete looks Agora é pasta cristal Ó Em nove E nove A pasta cristal Gente Babado Babado Negócio limpo Eu vou mostrar para vocês Como ficou o bocoteiro E A máquina era para colocar Vou botar ainda Vou botar ainda maciante Meu céu Tá tudo ruim Tá tudo ruim Um pulinho Um pulinho Um pulinho Menina eu estou tão atrasada com o moço Tão atrasada Você não tem noção Muito atrasada Muito atrasada Ela está no Brasil? Tão bom Parece que no show dela é bom Fila do Elen Ninguém fica uma semana acampado Fila do Elen Justy Bibi e Ariana Grande Dorme um mês Antes Na fila Esses jovens A gente passa um pano assim Aqui Para tirar Fica fofo Estranho Não vou passar vinagre não E nem E nem Ilustra móveis não Estou muito atrasada Só para Dar um tapa aqui No fogão É que eu fiz a unha ontem né? Fico mexendo com essa parte Ela é bem abrasiva Ela acaba com a unha Você tem o maior cuidado Mas não saiu nada não Pronto Pronto Então está ok Eu vou mostrar para vocês como ficou minha pipoquinha E não Ainda falta os pininhos aqui Esqueceu os pininhos Lógico que a minha pipoquinha tem que dar mais um grau nela Assim uma geral bem dada Essa parte Vai ficar novinha brilhando Ela é bem antiga Ela é bem antiga Bem antiga mesmo Aí Vou mostrar ela para vocês Deixa eu mostrar para vocês como ficou a pipoqueira Ó Deixa eu enxugar ela Deixa eu enxugar ela aqui Aqui Não está 100% Mas está bem melhor do que estava Ó Está vendo? Bem limpinha Aqui Aqui assim ela estava com as manchas grudadas Ainda tem aqui um pouquinho Umas manchas grudadas De gordura Aqui estava bem Bem Amarelo Essa cor laranja aqui Olha como é que saiu bastante Se fosse com Se tivesse com bombril Acho que tinha saído bastante Tudo Ó Aqui ó Estava com as gorduras grudadas O óleo é fogo né Olha a tampa A tampa ficou bem melhor também Ó Aqui ainda está feio ó Isso aqui tem que tirar com a faca Aqui estava tudo amarelo Tudo encrostado Olha como é que saiu Gente ó Aqui ainda está feio O que eu fiz rápido né Que eu estou com pressa Provadíssima 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 As minhas panelas ó As panelinhas rosas Também não está 100% não Ó Isso aqui é da boca do fogão ó Que arranha o fundo todinho Por dentro Está manchado Ainda tem muita manche Mas está bom Está limpa Aí perguntaram Né Várias vezes, várias vezes Perguntaram se essa panela é fina Vou falar mais uma vez Ela é fina Mas ela não é fina Hum Que você faz assim Aí ela amassa Não ó Ela é bem resistente Ela é fina assim ó Ó A grossura dela Isso aqui vai demorar muito, muito Para furar Quem vai furar primeiro Dessas panelas É a de feijão Porque eu lembro Que a minha mãe tinha panela de feijão De alumínio E furava A primeira a furar Mas Demorava muito, 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 muito Para furar Vê se eu consigo pegar aqui ó As de alumínio fundido As de alumínio fundido São essas aqui ó Eu tenho esse conjunto aqui De alumínio fundido Essa é pesada Aqui tá Aqui tá Eu tiro tudo As tampinhas Eu boto aqui dentro Ó Nunca usei ó Essas pequenininhas Ó Ela é mais grossa Ela é bem mais pesada Ó Excelente essa panela Excelente ó A comida fica A comida fica Quentinha um tempão Essas tampinhas Eu não gosto delas Porque tem uma pesada Tá vendo? Essa é bem levinha Bem fina Tem uma pesadona Só que eu não comprei Achando que Que quando você compra Ela O vendedor fala que é pra É pra Fogão a lenha Aí eu fiquei Aí eu falei Não vou usar em fogão a lenha Aí escolhi essa tampa aqui Mas me arrependi Aqui eu vou fazer Uma saladinha Peterraba Duas Duas batatinhas Uma cenoura Aqui eu vou colocar no arroz Coentro É Repolho E Cenoura Aí aqui Eu já coloquei o alho ó A água tá caindo agora A máquina Pra dar a barulhada toda Aí eu já coloquei o alho aqui Pra começar a gravar pra vocês Vamos começar a fazer o arroz Fazer o arrozinho Eu quero Mandar um beijo Pra Gisa Rosa Gisa Rosa Um beijo enorme no seu coração E eu gosto muito, muito, muito do seu canal Eu sei que você vai ver que você assiste meus vídeos E se você me permite E se você me permite Eu quero Fazer várias das suas receitas Né Se você não permitir que você não gostar Você me diz lá no comentário Mas eu acho que você não vai ligar não Porque É uma grande homenagem a você Uma pessoa que eu gosto demais E eu fico com água na boca Com água na boca Com as suas Seus almoços Com seus jantares Com seus bolos Nossa gente É muito gostoso Gisa Rosa E Eu vou fazer Várias receitinhas suas Tá Porque eu sou filha de nordestino Né Meu pai paraibano Minha mãe pernambucana Não sei se Se Pernambucano Paraibano A culinária é a mesma Da sua né Que você É cearense Mas é comidinha nordestino É comidinha maravilhosa Que me deixa com água na boca Sabe Lembra muito Que minha mãe fazia E eu acho muito legal Os seus Ai o arroz Seu arroz É maravilhoso Fico doida para comer seu arroz Com água na boca Seu feijão Nossa Eu queria só que você me explicasse O que seria osso Osso Que você põe no feijão Que osso é esse Que carne é essa Você Diz que é para dar sabor Né E eu queria Eu queria também Usar Essa maravilha ai Desse osso ai Que você põe no feijão Para ficar Delicioso Ai eu não acredito que eu esqueci De colocar Mas vamos lá agora Ó Vou colocar Cenoura O coentro Eu amo coentro Gente Amo, amo, amo Mas vou confessar Que é a primeira vez Que eu uso no arroz E Repolho Que ela usa bastante Repolho no arroz E o arroz que é bonito ó Colorido Hum Vou comer um arroz parecido Claro né Que eu não vou nunca conseguir Fazer igual ela faz É Ela é única Mas que deve ser maravilhoso é Quem não conhece a Giza Rosa Ela tem um canal Giza Rosa Ela tem três canais Ela é danada Ela tem a cura De tudo um pouco silva De tudo um pouco silva E Giza Rosa Quem não conhece vai lá Se eu lembrar na hora da edição Eu boto os links dela aqui embaixo Tá Mas acho que muita gente conhece ela já E graças a Deus E graças a Deus o canal dela tá crescendo bastante Ó Então é isso ó O arroz Botar a aguinha Eu mudei bastante o meu jeito de fazer arroz Nossa como eu mudei Eu lavava meu arroz Eu usava água quente Mas aí eu vi que não muda nada Fica tudo a mesma coisa Olha gente que arroz lindo Que arroz lindo Aí eu tô fazendo sem lavar e E água fria Eu tô usando Quando não é tio João é o Camil Que são arroz bons né São arroz mais caro E esse aqui é parbolizado Agora vamos esperar Agora eu vou cortar a carne Aqui é contra filé Eu vou fazer em tirinhas Tirinhas, tirinhas, tirinhas Que eu já separei os bifes Aí eu corto em tirinhas Tiro bastante a gordura que tem Tiro bastante a gordura que tem Aqui ó Não é bom né Dá sabor e tal Mas Não é bom pra saúde E ela vem bem entranhadinha Na carne E a gente tem que separei os bifes Eu tava com o carbo Acabou Vai ficar com o carbo Fim Tiro 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 Fim Fim Tiro Fim 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E agora vamos temperar. Ó. Salzinho. Esse sal lebre eu detesto ele, ele é grosso. Tava mais barato. Pimenta. Aqui tem a pimenta preta e a pimenta calabresa. E aqui tem comim pimenta, que eu gosto. E alho, não é, gente? Alho não pode faltar. Um bife. Vamos ver se a batata já cozinhou. aquela cozinha muito rápida, eu boto um pouquinho de vinagre, as vezes eu boto, as vezes eu boto um azeite, vamos ver Prontinho, nós vamos fazer a carne, acender aqui, deixar a panelinha bem tente, a rocha terminando, cozinhar, misturar o feijão, mas pronto, foi rapidinho, feijão pronto eu já tinha, eu tenho restinho de moela que sobrou de ontem, moela com batata, Dolores, me desculpa, você pediu pra gravar a moela, que você gosta, mas eu não gravei, tá bom? Mas eu já tenho receita no canal de moela, tá bom? A saladinha, assim, ó, beterraba branca, feia, aí eu deixo a panela tá bem quente, eu aprendi com o Rafael, ó, tá bem quente, sem gordura, sem nada. É, ajeita ela aqui, deixa ela ir. Olha essa escuridurinha branca dela aqui, vai soltar tudo. E foi, deixa eu mexer o bom. Pra não demorar muito, gente, daqui a pouco eu volto, eu não vou mexer em nada, quando eu for virar alguma coisa aí eu volto. Ela já tá começando a ressecar, a gente mexe, ó. Dê uma baixada aqui, ela já selou. E faltam só alguns pedacinhos aqui pra... pra sair o sangue, e tá pronto. Grosa. Deixar o fogo alto. Pra ela frita mais rápido. Viu, gente? Precisa botar o óleo, não. Se não ela estiver mais sequinha um pouquinho, aí eu jogo um azeitezinho. Vou pegar um pedacinho aqui. Minha boca fica cheia d'água. Hum! Vou botar um pouquinho de azeitinho, pra dar um sabor. Muito cheirosa, gente. Minha carninha. E tá pronta! E tá pronto o meu almoço. Pronto. 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 Pratinho. 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 Bom, aqui tá o pratinho do nosso almoço de hoje, ó. Feijãozinho, a carninha, o arroz, a saladinha e uma farofinha pronta. Tá? Ficou assim. Nosso almoço de hoje, de sábado. A saladinha tá aqui, ó, no potinho. Ó, o arroz. Delícia. Feijãozinho já tinha pronto. A carninha, ó. Carninha. E aqui a mamuela com batata que sobrou, ó. Quem quiser, pode comer. Então, esse foi o vídeo de hoje. A minha rotina da manhã, como eu me preparo antes do almoço, né? A rotina, que eu tenho que limpar fogão, limpar a pia, limpar, lavar louça, tudo mais. Pra começar a fazer o, preparar o almoço pra gente. Então, aqui ficou tudo prontinho. Mostrei pra vocês. Um beijo enorme pra Giza Rosa. Um beijo enorme pra Giza Rosa. Tá? Cabrita linda. O almoço hoje foi um pouquinho da inspiração dos seus almoços aí. Da sua casa, delicioso. Então, é isso. Gostou? Se inscreva no canal. Like o Maroto Feliz. E ative o sininho pra você receber as notificações dos meus vídeos quando sair. Ok? Beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!